Olá, meu nome é Daniel, fui aprovado em Medicina na USP, na UFESP e na UFT, todas as três feberais. E eu queria dar uma dica para quem está buscando ser aprovado em vestibulares também, que é manter a determinação, continue com foco, porque a aprovação pode demorar, mas ela sempre vem quando você estuda determinado. Então, basicamente, é manter a constância e estude determinado e focar. Obrigado.